E aí povo! Como o juiz vai nos pés Estamos saindo agora para o... Como é o nome do negócio? Francês Motofest Já são quase meia noite Vamos chegar lá para recolher as cadeiras e voltar Vamos ver qual é Embaixo de chuva É quadrilha, está todo mundo decolorido É a água do canto Está molhando tudo Está molhando minha boca nossa Eu lembrei porque eu vi na televisão Calabresa Baker Eita, Calabresa Shannon Faz tempo que eu não compro Meia noite Meia noite e tu está chegando no evento Tá nossa, é Nada É porque eu vou dizer Quando alguém perguntar Oxe, é hora dessa Eu já posso sentar com Perguntar o xixi Não, eu vim comer um sanduíche Aí eu vou sentar e comer Poxa, olha aqui de Nutella O cara trouxe a moto na carrocinha Olha, tudo nas pousadas já Isso é escuderia raiabusa Você viu? Senão está todo mundo dormindo Acho que vai ver que é a calor Será que está todo mundo nas pousadas dormindo? Não, não tem problema Não tem problema Não tem problema Não tem problema Só está o povo da organização Cadê? 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 Levanta os pés Levanta os pés Aciona O povo está de patrão, pode acertar Pra cima de mim Pô, está pingando aqui Tá pingando aqui Tá pingando aqui Ui Cadê? A barraca na minha Querida Olha, deu uma moto ali na pousada Dormindo nas barracas Olha Ei Olha, o povo vindo Olha aqui O povo indo embora aqui Ele ficou aqui E foi um barraca Com o roxo na sua vida Também deve ter três pessoas Hã? Dá até três pessoas Hã? Ahahahah Hã? Oi? Não vai entrar nada? Não vai entrar nada com a moto? Seus amigos estão aonde? Seus amigos? Seus amigos estão aonde? Seus amigos estão aonde? Seus amigos estão aonde? O que eu ganho, o que eu pergunto, ninguém precisa saber Eu gosto tanto de você, que até prefiro esconder Desde a América, sempre mentindo o menor Tão uma ideia que existe na cabeça Tem a menor pretensão que pode ser Pode até parecer Tão uma pretensão que pode ser Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.